Olá pessoal, bom dia! 18 de fevereiro de 2022. Hoje está fazendo um clima de primavera com calor e sol e tudo. Essa música vai para a minha amiga Ana Luísa Falcão, violonista, cantora. Essa música é para você, Ana Luísa, tá? É Carolina, na versão do Caetano Veloso, Carolina de Chico Buarque, né? Vamos lá então, vamos escutar. É ao vivo em 99, né? Carolina, nos seus olhos correntes, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe avisei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar. Desculpa, é hora que nasce de aproveitar. Lá fora, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela vai ir. Eu brinquei, mostrei, sorrindo, pela janela, ai que lindo. É. E só Carolina... Dois tempos também, cada um. Carlinha, nos seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor que já não existe. Carlinha, nos seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor que já não existe. Carlinha, nos seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor que já não existe. Minha festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela O tempo passou nela E sua caralho ainda não viu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou nela E sua caralho ainda não viu Só isso, gente! Valeu! Fiz uns diagramas pra vocês! Tchau, tchau!